Opa, acho que conseguimos aqui nos penetrar, entrar aqui no Vila, né, na famosa série Vila. Tá, seguinte rapaziada, temos aqui uma missão, ok, fomos invocados eu e mais umas pessoas aqui pro Vila, que no caso, bom, deixa eu contextualizar vocês, aqui no Vila teve muita guerra, muita coisa e acabou que no final o Inê saiu como vitorioso, então acho que nesse mundo aqui, nessa dimensão, quem tá é apenas o Inê e mais algumas outras pessoas que foram invocadas pelo Danit. O Danit, ele ganhou a última guerra e acabou que ele invocou a gente aqui, eu e esses outros participantes, ok? E bom, basicamente, eu vi que por esse lado da Vila, eu preciso ir pra Conorra, ó, tem uma pessoa ali, ó, uma das pessoas ali, ó, aquele ali é o Garcia. Esse aqui é o Garcia, ele é uma das pessoas. Garcia, olá, tudo bom? Opa, mano! Tudo bom com você, mano? Tudo, mano, mas e aí, mano, o que tá acontecendo? Cara, loucura, você se paldou muito longe? Eu tava ali do lado, praticamente. É, tipo, tava ali, tipo, perto daquelas árvores ali. Ó, tem o Luizão ali também! Ó, o Luizão! Tá, o Luizão. Mano, o que tá acontecendo, velho? Tá, você, ó, eu sei que o mapa tava aberto pra mim e eu recebi o livro e, tipo, você recebeu a mesma mensagem, né, do Danit e tal? Sim, 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 o livro tá, tá feito aqui, no Arquipulano Confuso também. É, então, calma aí, tá, tem o Luizão ali, mas tem outra pessoa, cadê essa outra pessoa, não tinha? Não faço ideia, cara. Tá, pera, o Luizão, opa, tudo bom? Opa, como é que vocês estão? Ah, tudo bem, cara, a gente tá aqui meio confuso. É, eu também tô bem confuso, velho. Meio bizarro isso que tá acontecendo, velho, sem mal, mano. Tá, eu vi que, sei lá, vocês também receberam acesso, né? Sim, sim, isso que eu achei estranho, tipo, o mapa do nada abriu pra mim, tipo, e eu entrei e recebi esse livro. É, vocês também receberam livros? Também, sim. Tá, então, tipo assim, bom, eu sei lá, não sei se eu estaria sendo, sei lá, invasivo, alguma coisa, se eu perguntasse o que tá dentro desse livro pra vocês. Você não leu ainda? Tá, eu li o meu, só que, às vezes, o meu pode estar diferente do de vocês. Eu ainda não abri o meu. Quem escreveu o livro pra vocês? Tá, então eu acho... Calma, calma, quem escreveu de vocês? Calma, o meu tá o Dunnit, tá o Dunnit. É, o meu tá o Dunnit também. O meu também tá o Dunnit, então, será que é a mesma coisa que tá escrito no nosso? Bem, provavelmente. Então, pelo que tá dizendo, a gente foi invocado aqui pelo Dunnit, certo? E, como ele disse, não confiar no... Mas eu achei muito esquisito, sabe? É estranho demais. Tá, vamos lá pra vila, vamos lá pra vila. Vamos dar uma olhada aqui na vila. Beleza. Que boideira, tipo... Tá, tem um que chamou a gente aqui pro vila... Do nada. De um dia por. Tipo... Tá, ó, como tá escrito no livro, a ideia é a gente tentar tirar ele lá daquele lugar, da dimensão onde o Inei jogou ele. Porque, não sei se vocês ficaram sabendo, mas o Inei meio que aniquilou todas as pessoas que estavam aqui, né? Que dominaram, assim, Konoha. E foram mandadas lá pro Nether. E a nossa missão é... Ah, chegou outro. Ei, mano. E aí? E aí, Braia, tudo bom? Braia. Onde você tá? Oi. Tá. Você tá pelo mesmo motivo que a gente aqui? Cara, vocês receberam esse livro aqui? Sim. Cara, recebi o acesso ao servidor aqui, recebi esse livro também. Só que a gente tá aqui muito confuso, tá ligado? Tipo... Que loucura. Tá, então basicamente a nossa missão é tirar o Dunnett do Nether. Certo? Então é a missão de todo mundo. Ah, então ele pediu pra construir um portal. Ah, agora faz tudo. Isso. Não faz sentido agora. Ah, entendi. Tá, e a gente também não pode... É, basicamente... Foi o desejo, né? Que, querendo ou o Dunnett, ele ganhou o Último Guerra. Então o desejo dele a gente tem que estar aqui pra cumprir essa missão. Então o que a gente pode fazer é o seguinte, a gente pode se separar, tentar dar uma equipada, porque aqui é Konoha, então o Inê, ele vai aparecer aqui em algum momento, então a gente tem que estar um pouco preparado assim, e também tentar conversar com ele depois. Então a gente pode fazer o quê? A gente sai, tenta se equipar pra algum lugar pra gente, começar a se preparar, e depois a gente volta aqui pra tentar falar com o Inê. Mas, tipo, sabe... A gente fala que a gente brotou aqui do nada, sabe, que chegou aqui agora, em Konoha. Lembrando que a gente não pode confiar nele, né? É, então, como tá dito no caderno. Outra coisa também, outra coisa, a gente poderia achar um lugar por aqui pra ter uma basezinha nossa, pelo menos, né? É, sim. Eu vou dar uma caminhada aí pra ver o que eu acho. Enfim, eu vou indo, e daqui, sei lá, uns 15 minutos eu colo aqui, ou assim, sabe, vim esperando todo mundo aqui pra esperar o Inê chegar, fechou? Fechado. Tá, eu tô indo... Cara, acho assim, os meninos foram invocados junto comigo, porém... Sabe, eu sou uma pessoa um pouco desconfiada de tudo. Então, eu sei, eles estão junto comigo, pelo mesmo motivo que eu. Eu, basicamente, no livro tá escrito aqui, pegue Obsidian, faça um portal para o Nether, digo pra vocês depois, observação, não confie no Inema Fu. Então, basicamente, foi essa a mensagem que eu e os meninos receberam, tá ligado? Bom, de início, eu vou fazer o quê? Eu preciso pegar aqui uma localização, uma base, na onde eu vou me estabilizar, na onde eu vou ficar, e eu vou começar a fazer alguns modos, ok? E depois, você tá ligado, mano? Tamo aqui em Konoha, e... Quem tá dominando Konoha, quem que é o Hokage de Konoha, é o Inê. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui algum lugar pra me ter como base, e me estabilizar, fazer algum modo, porém, quando eu for me encontrar com o Inê, eu não vou pegar, não tem nenhum modo na mão. Eita, tem uns Hagoroma ali. Tá ok, eu precisava encontrar uns Nukinin, tá? Tem uns Nukinin aqui, ok. É interessante esse lugar aqui, esse lugar que ficava aqui, né, mano? Eu precisava pegar outro lugar, véi. Ah, já sei, tem uma ideia muito grande. Nossa, calma, 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 calma. Nossa, mano. Nossa, tirar PVP com... com os Nukinin agora, não tem como. Eu tenho isso aqui, ó, treinamento. Ok, com isso aqui, talvez eu consiga pegar aqui algum modo, será? Será que eu consigo pegar um modo com isso aqui? Deixa eu ver. Alguma Genkai, não sei. Será que vem alguma Genkai pra mim aqui? Opa! Veio aqui... Ahn, areia de ferro. Já, já é interessante. Já vai ajudar a gente pra caramba. Eu consegui matar uns Nukinin aqui, tá um pouco mais forte, porque eu ir pelado pra cima dos Nukinin, não é muito favorável pra mim, né? Tá ok, consegui matar, peguei aqui alguns TP, e também uns Ryo. Beleza, interessante. Eu preciso encontrar, no caso, mais Nukinin, pra eu conseguir ficar um pouco mais forte, pegar mais Chakra, mais Ryo, que também é muito importante, e ok. E o lugar perfeito para isso é nessa localização aqui, porque você tá ligado, mano, quando ele tá aqui, tem muita coisa. Eu não sei se tem agora um monte de Nukinin, porque tá vazio o mapa, então talvez não tenha carregado o Chunk, e não tenha tanto Nukinin aqui. Não! Nossa, tem Nukinin sim, velho! Tem Nukinin sim, nossa, perfeito, mano. Perfeito, eu posso simplesmente ficar aqui, e ficar matando eles, mano. Ó, eu posso simplesmente ficar aqui, e matar, perfeito, velho, perfeito. Não tem tanto Nukinin, pelo fato de que, não tem tanta gente aqui no, no, no Villa. Então, querendo ou, a Chunk não carrega, não começa a spawnar os, os Nukinin, tá ligado? Mas, velho, já tem uns aqui, que já é muito interessante. Já tem bastantezinha aqui até, mano. Deixa eu ver, tem um aqui, ok. Tentar matar isso aqui. Tentar tirar no Critical aqui, ver se mata um pouco, beleza, peguei aqui. Tô com 56 Nano Chakra, 13 Yol, peguei fragmento de Futon, beleza. Tá, tem mais, tem mais algum por aqui? Deixa eu ver, tem mais algum por aqui? O que eu posso fazer, mano, de modo, é, o que seria interessante, seria pegar, na verdade, o que seria interessante fazer aqui agora, como eu tô vendo, seria Byakugan, porque o que tá tendo aqui, tendo aqui pra mim, é Ryuga, né, não apareceu nenhum Uchiha até agora. Então, o mais interessante que eu ia fazer agora, seria um Byakugan, e no caso evoluísse meu Byakugan, tá ligado? Porque o Uchiha não, nossa, nossa, aqui tem muito, meu Deus, perfeito, mano, caraca, perfeito demais, mano, perfeito demais, muito, muito perfeito, velho. Ah, já te senti uma coisa, eu tenho um plano, eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia, eu não vou gastar no caso, o que eu vou pegar aqui, pra fazer, eu não vou precisar fazer um Byakugan, isso mesmo. se o que eu tô pensando der certo, eu não vou precisar fazer um Byakugan, mano. É, moleque, só bora, mano, só matar esse Nukininha aqui, esses Ryuga aqui, ele vai ser bem good já pra gente, mano. Ok, 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 vamos lá, eu tenho que tomar cuidado pra não tomar dano, ele não acaba morrendo, tá ligado? Pega aqui, pega aqui, pega aqui, pra não limpar. Ok, consegui pegar, consegui pegar, boa, perfeito, 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 mata aqui, mata aqui, mata aqui, mata aqui, nossa, mano, se o que eu tiver pensando der certo, vai ser muito good. Tá, deixa eu tentar matar aqui, tomar cuidado com a minha vida também, é claro. Ok, matar os Nukininha são os mais equipos de Nano Chakra, mano. Tá, eu tô me dando pouco dano esses Nukininha, falar real, mano, então tá bem suave, tá bem tranquilo, bem tranquilo mesmo. Ok, matei aqui, fechou, agora tem dois Ryuga, vai ser bem suave de levar também, ok, e último Ryuga aqui, aniquilado, mano, beleza, fechou. Ó, já tem uns itens aqui bem interessantes, uma Crafting Table, ok, eu tenho bastante Nano Chakra aqui, bacana, tá, deixa eu fazer o seguinte, Byakugan, eu precisaria no caso de Chakra, certo, e pra fazer Chakra, é só com esse Nano Chakra, eu vou fazer aqui, porém, eu não preciso fazer, né, o Byakugan, porque o que acontece, a gente tem TP, certo, e talvez com esse TP a gente consiga, na verdade, Spin, né, isso aqui é o TP, né, eu não sei se eu tenho Spin, talvez eu tenha Spin, deixa eu ver aqui, loja, Spin, eu tenho, cadê, quantos Spins eu tenho, não mostra quantos Spins eu tenho, eu tenho, calma, 750 TP, pera, eu preciso ter, eu preciso ter 100 de, 100 de Spin, 100 de TP, pra mim tem um Spin, é isso mesmo, não entendi muito bem como funciona, deixa eu, deixa eu usar aqui, deixa eu ver se eu consigo usar aqui, calma, vai pro lado, não, ok, Spin, deixa eu tentar pegar alguma coisa aqui, opa, você não tem TP, pra comprar este item, é, eu preciso ter 100 de TP, cara, tá, eu posso ter 100 de TP, é só eu usar esse TP aqui, com 100 de TP, eu vou conseguir, é, 100 e Spin, 1 Spin na real, é 100 Spin ou 1 Spin, acho que 100 Spin, né, com 100 de, é, 10 de TP, eu vou conseguir um 100 Spin, não sei, bom, pera, vamos ver, agora dá pra gente usar, vamos ver, peguei alguma coisa boa, calma, opa, você comprou, 5 Spin, Spin, ok, comprei outros Spin, beleza, agora, eu consigo fazer o que, ó, opa, menu de Jutsu, Outfit, Spin, ok, boa, peguei um Sharingan, ok, agora, peguei um Ketsurigan, Iron Sand, Byakugan, beleza, moleque, ó, eu peguei, eu peguei, hum, Sharingan, Ketsurigan e Byakugan, seria ideal eu puxar, mano, acho que, talvez, pro Karma, seria o mais interessante, velho, sério, então eu venho aqui, faço, não, pera, eu já tô com, ah, precisava de, Byakugan ativado, pra fazer de Jogun, precisava do que? Do Byakugan de Otsukisuki, e pra você ver esse Byakugan de Otsukisuki, como é que eu faço? Byakugan de Otsukisuki, não, não, pera, não, calma, 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 Byakugan de Otsukisuki, eu preciso fazer um Byakugan ativado, e também o DNA de Otsukisuki, velho, tá, esse vai ser um pouco de problema, eu vou precisar de, no caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Giga Chakra, deixa eu ver se eu consigo fazer esse Giga Chakra, nossa, eu consigo fazer 2 Giga Chakra, mano, tá, esse vai ser um problema, esse vai ser um problema, tá, o que que eu posso fazer é o seguinte, deixa eu ver uma coisa, ó, ok, usar isso aqui, equipei, no caso, ele me dá 3 de ataque, 10 de vida, ah, 4 de salto, o Byakugan vai me dar quanto de status, deixa eu ver, ah, ele me dá 2 de ataque, é, o mais ideal seria a gente usar o Areia de Ferro e talvez upar ele, que vale mais a pena, o que eu estou ligando, acho que nem vai ser muita grande coisa, na real, hein, mano, é, o melhorzinho é o Areia de Ferro, então o que seria ideal é upar esse Areia de Ferro, já para outro nível, porém, eu precisaria de mais Chakra, né, e precisaria de mais Nukeinim aqui no caso, então foi o seguinte, eu vou equipar aqui no caso, esse modo aqui, que é o ideal para a gente usar aqui, e agora eu tenho basicamente, ficar farmando os Nukeinins aqui, né, farmando bastante Nukeinim, tá, só que vai, nossa, não vai ter o suficiente, cara, e se eu tivesse alguma Lucky Block, alguma coisa para poder pegar pilhagem, seria muito mais ideal, porém, como eu comecei agora, não tem como eu ter essas paradas, tá ligado, mas acho que também não vai ser tão difícil, a gente conseguir todos esses Nano Chakra, tá, tem um Nukeinim aqui, ok, mata aqui suave, e tem aqui um Hyoga, beleza, já foi de base, ok, tá, eu estou com, deixa eu fazer aqui um Giga Chakra, só para ver, já para ter noção de quanto que eu vou ter, calmei, calmei, deixa eu fazer aqui já um Giga Chakra, só para ver quanto que vai faltar, eu vou precisar de 7, né, na verdade, assim, eu vou precisar de 7, pera, Giga Chakra, fiz 1, fiz 2, ok, faz mais, disso aqui, com isso, já não consigo mais fazer, deixa eu ver, não consigo, não consigo, ah não, são 9 na real, é, já não consigo fazer mais, no caso, para a gente poder fazer, no caso, o Jogan, a gente precisa de um Biakugan, de Otsukisuki ativado, fazer o Biakugan ativado, certo, e quando já tiver, a gente faz o Biakugan, de Otsukisuki, porém, né, eu poderia upar, esse meu, meu moto, só que acho que não valeria muito a pena, eu acho que seria ideal, eu fazer no caso, é, pegar o máximo de Nuguinin possível, pegar o máximo de Chakra possível, e fazer no caso, um Biakugan ativado, e já tentar puxar para o Jogan, porque acho que, porque acho que se eu fosse fazer no caso, uma areia de ferro nível 2, eu gastaria recurso, então acho que não valeria muito a pena, então eu preciso encontrar aqui, é, o máximo de Nuguinin possível, aqui não diminifica, não está aparecendo tanto por causa do Chunk, mano, então, tinha pouca gente aqui, então não estava pegando tanto o Chunk, mas já deu muita sorte, porque eu consegui encontrar bastante Nuguinin aqui, já consegui encontrar bastante Nuguinin, bom, deixa eu usar os TP que eu já tenho aqui, e eu vou tentar pegar umas outras Genkais, deixa eu ver se eu consigo pegar, Papyr, Iron Sand, Iron Sand, Yotsurugan, Deku Gun, tá, é, não peguei muita coisa boa na real, mano, não peguei nada bom na real, deixa eu ver os meninos, deixa eu ver, deixa eu ver, tem mais alguma coisa aqui não, será que o Brian, e o outro pessoal já tem algum modo? O Brian, o Garcia e o Luizão, porque se não tiveram, eu posso ajudar eles com, sei lá, um Sharingan, um Byakugan, alguma parada de assim do tipo, tá ligado? Querendo não, a gente está no mesmo time, então, eu teria que ajudar eles, cara, eu tentar lutar contra o Hagoromo, não daria muito certo, mano, deixa eu ver se eles estão com algum modo, deixa eu ver, ele está sem nenhum modo, ó, eu vou dar um Maria de Fel para ele também, ó, Maria de Fel, acho que vai, talvez vai ajudar, talvez eu ajudo ele, no, em alguma coisa, se eu encontrar os outros meninos também, eu tento dar um pouco para eles, tá, então, eu vou tentar ir em busca na real agora, de encontrar alguns noquenins, encontrando alguns noquenins, é bom para a gente formar chaco, só que se eu encontrar os moleques, no meio do caminho, eu vou dar alguma coisa para eles ali, deixa eu ver, quem que está aqui é quem, deixa eu ver, esse que está aqui, quem que é, ah, esse aqui é o Garcia, eu vou dar um, está aí, alô, opa, Luizão, toma aqui, eu vou dar o que para o Luizão, olha aqui uma areia de ferro também, areia de ferro, eu vou dar a melhor coisa para eles, que é areia de ferro, já vai ajudar bastante eles, vai ajudar bastante, nossa senhora, que isso, achei que tinha um monte, nossa, eu venho aqui, eu já achei que tinha um monte, mano, nossa, agora eu fiquei iludido, agora eu fui muito iludido, já basta ser iludido, pela novinha na vida real, agora no Minecraft, é complicado, estou brincando, cadê, tem noquenin aqui, mas nós tivemos que contar um pouco, noquenin aqui para a real, eu tenho que ficar bastante tempo, aqui no mapa, para eu conseguir, para poder spawnar muito noquenin, para você ficar bastante tempo, tem uns aqui, spawnados aleatoriamente, tá ligado, nossa, mas se eu encontrar assim, um spawn, ficaria perfeito, aqui talvez tenha, aqui talvez tenha, mano, não é, na verdade não, não tem, eu achei que teria aqui, mas não tem na real, olha aqui o Garcia, ele spawnou aqui, eu vou dar um sharingan para o Garcia, eu vou dar um sharingan para o Garcia, ou um desse aqui, ele que escolhe, ele que escolhe, qual que ele quer, beleza, bom, ajudei os companheiros, tá ligado, que não, eles são do mesmo time, a gente está aqui com o mesmo objetivo, é, infelizmente, eu não vou conseguir, upar tanto o meu, o meu modo, upa, opa, 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 eu estou encontrando tira aqui, eu estou encontrando tira aqui, tá, eu estou encontrando tira aqui, fechou, está mais no quenim, ok, eu estou encontrando bastante no quenim até, não sei se eu estou encontrando bastante também, mas eu estou dando bastante sorte, mano, ok, talvez eu consiga fazer até um biakugã ativado, já vai ajudar bastante o biakugã ativado, tem alguma coisa aqui, tem um Ryuga aqui, opa, tem uns no quenim aqui interessante, tem uns no quenim interessante aqui, mano, tem, nossa, tem uns quatro aqui, perfeito, mano, pô, já é melhor do que ficar encontrando um espalhado por aí, tá ligado, um por um, já encontrei quatro de uma vez, já é muito bom já, mano, nossa, bate no Ryuga, calma, mas suave, suave, a gente está tranquilo, beleza, ok, vou tentar dar crítico aqui, fechou, tá, peguei aqui alguns, já dá, talvez eu consiga fazer um biakugã ativado, qualquer coisa, vou precisar aqui no MyCrafting Table, pera, pera, acho que nessa casa, alguma das casas deve ter, calma, aqui tem, aqui tem uns baús, tá, eu preciso fazer um biakugã ativado, na verdade eu preciso fazer os chakras, ok, pega tudo, agora faz o giga chakra, fechou, eu estou com quatro giga chakra, velho, nossa, eu ganhei pouco, ai, peguei pouquíssimo giga chakra, então eu precisar do DNA de Otsukisuki, né, velho, esse é o BO, esse vai ser muito o meu BO, porque, ó, faz o Bangan de Otsukisuki, ah, só fazendo isso, eu vou precisar do, dois, três, quatro giga chakra, chakra, mano, eu não vou precisar fazer o Bangan ativado, só até fazer o Bangan de Otsukisuki, já consigo, puxar, pro Jogun, tá ligado, exatamente, tá, eu teria que tentar então fazer o que, tem um bocadinho nesse baú aqui, nada, mano, no caso seria ideal, eu, talvez tem, eu estou com medo deles de me atacar, sabe o que ele me dá, se eu morrer para ele vai ficar muito triste, calma, ele tá atacando, deixa eu ver, ele ataca, acho que ele não ataca, não tá atacando, uou, se não tiver atacando, tá suado, ah, ele vai ficar subindo, mano, pera, eu precisava travar ele em algum lugar, mano, pera aí, pera aí, será que ele me segue até aqui, vem, vem, desce, 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 talvez eu pudesse tentar tampar ele, cara, tentar tampar ele, mano, pera, 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 vou pra caramba, tirar isso aqui daqui, não sei o que ele fica voando, né, mano, isso vai ser complicado, ele vai ficar voando pelo, pelo mapa, eu não vou conseguir travar ele, velho, eu precisava, eu precisava encontrar um travado no chão, calma, calma, tem, oh, tem dois aqui, perfeito, eu preciso focar um pouco também em encontrar o chakra, tá, peguei aqui, nossa, aqui tem bastante, aqui, nossa, aqui tem muito, aqui tem muito, moleque, aqui tem muito, aqui tem muito, mano, aqui tem muito, aqui tem muitos, perfeito, 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 aqui é perfeito, ok, vamos lá, aqui é perfeito, moleque, aqui é perfeito, good, beleza, e matamos o último, ok, consegui aqui mais alguns chakra, nossa, tem muito no kenin aqui, velho, tem muito, aqui tem muito no kenin, mano, aqui tem muito, aqui tem muito no kenin, eu vou precisar fazer o machado pra conseguir pegar aqui um, eu preciso pegar alguns blocos, pra tentar travar aquele, aquele raguromo, que velho, eu pegando o DNA de outro suki, já era, velho, eu consigo fazer o, o, o joga, cara, eu dei muita sorte, eu dei muita, muita sorte, eu encontrei um inspalado dentro de casa, mano, nossa, bom, vai demorar pra me matar? Vai demorar? Mas, cara, se eu pegar, eu já vou dar uma boa avançada, mano, vou ficar aqui pulando, porque eu dou um crítico, nossa, eu vou demorar muito pra matar, eu vou demorar muito pra matar, deixa eu ver, esse aqui dá 7 danos, mano, é uma espada de dima, não ia compensar fazer outro tipo de espada, né, mano, não ia compensar nada, bom, eu consegui pegar alguns outros chakras, enquanto eu tava tentando procurar aqui um Hagoroma, só que eu não sei se vai ser o suficiente pra gente conseguir fazer o, todos os giga chakras o suficiente, mas, cara, se eu pegando isso aqui, pegando o DNA de outro suki, já tá perfeito, velho, só que eu vou demorar muito pra matar ele aqui, bom, só bora, mano, isso aqui é até matar, nossa senhora, meu Deus, tá cansado aqui, velho, consegui, velho, finalmente, dropou uma Gododama, pera, dropou isso tudo de chakra aqui, velho, que que é isso, pera, vamos lá, com a do crafting table, crafting table, crafting table, aqui não tem, todo outro lado, calma, mano, pra gente conseguir meter um jogan já, velho, fazer o joganzão, agora com o belgan ativado, eu vou precisar de mais giga chakra, só que, nossa, vai demorar muito pra me matar, velho, vai, nossa, vai demorar muito, deixa eu ver aqui, se o belgan ativado já dá, ué, cadê, cadê o belgan ativado, mano, bugou, ah não, tá aqui, meu Deus, que susto, velho, que susto, que susto, tá, é, já, não é tão forte, tá ligado, mas, eu faço o seguinte, eu vou, vou guardar esses itens aqui, eu vou levar só um, sei lá, isso aqui, ok, vou guardar aqui uns modos, e vou lá tentar me encontrar com os meninos, velho, tá ok, deixa eu guardar isso aqui também, belgan ativado, guardar aqui, vou ficar sem modos lá, mano, bom, vamos lá, beleza, rapaziada, conseguiu, conseguiu, você preparar bem? Parça, preparar bem naquelas, eu só guardei minhas coisas, fiz um baúzinho, tô escondido, então, eu consegui fazer uns modos, fui, pegar uns noquilin, consegui matar, consegui fazer uns modos, guardei lá no meu indechest, e agora é só esperar o Inês chegar, velho, nossa, tomara que ele não vai tentar ameaçar a gente matar, mano, porque senão é complicado, relaxa, é o que eu dava pra um pessoal, a gente vai tentar pegar a confiança dele, entendeu? E lembrando, rapaziada, não vamos mostrar nenhum modo, nem livro, nem nada, velho, pra ele nem te confiar, tá tudo guardado aqui no inventário já, velho, deixa tudo guardado aí, eu e o Lisão aí guardamos nossos itens importantes, um baú escondido, entendeu? Depois eu vou mostrar pra vocês. Vem ali também, mano, se alguém precisar, cadê atrás do botão? Aqui, aqui tem um. Aqui, Você quer guardar no indechest? Acho melhor, mano. Mano, é, eu guardei no indechest, enquanto eu tenho um indechest jogado pelo mapa, eu consegui guardar lá. O indechest. Eu coloquei naquele ali, mano. Pode crer, pode crer, então eu vou pegar aqui, o meu, mano, vou pegar os meus itens e vou guardar no indechest, acho que é, meu Deus, o tanto de zumbi que tem aqui, velho. Então, é bem mais seguro, velho, guardar no indechest. É, realmente melhor, porque vai que, né, acham e tal, né, mano, não é muito bom isso. Exato. Exato, exato. Mas, mano, vamos ficar atentos, galera, também cuidado na hora de pegar a coisa na mão, item na mão, tipo, algum modo agora, porque o INE pode aparecer a qualquer momento, o ID é só deixar nem modo no inventário, tipo, tá ligado? Tipo, se a gente tiver, joga no inventário de cima, pra não correr risco de rolar e que aparecer. Então, agora é só esperar ele? Só esperar ele, né? Sim, agora é basicamente só esperar ele.